Num domingo ele acordou Pronto pra voltar Ansioso feito um cão Antes de brincar Conferiu cada caixa em cada canto E varreu várias vezes a varanda Quantos meses passaram Quantas horas guardadas Um dia todo mundo vai mudar Jogo as certezas no fogo e deixo queimar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh As palavras vão e vêm Trocam de lugar Quanta coisa já pensei Sem considerar Todas as voltas do planeta E os mistérios ancestrais Todas as possibilidades Esperando no sofá Um dia todo mundo vai mudar Jogo as certezas no fogo e deixo queimar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um dia todo vai mudar Um dia todo o mundo vai mudar Vai mudar Um dia todo o mundo vai mudar As palavras saem decodificadas Todo o seu discurso não vai dar em nada Se o silêncio é tenso, o pensamento trava Na compreensão de tudo o que é estranho Em que momento não percebemos surgir Um ser humano Tão incapaz de ouvir Nem mastiga e diz que está alimentado Fala e mata a fome de ser escutado Seu problema é não sentir-se satisfeito Mesmo devorando o mundo desse jeito Por um momento Dependeremos, enfim Do ser humano Incapaz de ouvir E aí 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 Minha Minha personalidade Minha personalidade introvertida Disfarçada na vontade incessante de cantar Transparece em cada frase que eu digo A real necessidade de cantar A real necessidade de encontrar o meu lugar Quantos abraços perdemos entre calçadas E apartamentos E apartamentos Abre a janela É dia Toda euforia Vendo o lamento Tenho tanto pra contar Minhas palavras são meus bons amigos A metade A metade do que não foi dito Sei que você não vai cantar comigo Mas convido Mesmo assim Minhas E aí E aí Música Música Quantos momentos vivemos Entre a saudade e o esquecimento Uma vontade guardada Alimentada pelo silêncio E esperando transmutar Minhas palavras são meus bons amigos A metade do que não foi de dor Sei que você não vai cantar comigo Mas comigo Mesmo assim Música 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 Briga Pra ficar tudo bem E chora Pra secar o rosto Vamos conversando Pro silêncio Confortar E trabalhando Pra encontrar descanso Música Cala Pra provar um ponto Música E sobra Pra dizer que é pouco Fica louco Pra ter calma Toma tempo Pra matar A sede 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 Pra ficar tudo bem E chorar Pra secar o rosto Vamos conversando Pro silêncio confortar E trabalhando pra comprar descanso Pro silêncio confortar Tá tudo trocado Tudo trocado está Todos os lados Redondos, quadrados Tanto passar Tá tudo trocado Todo está Todos os lados Redondos, quadrados Tanto faz Aos 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 O que a ciência não revelou E o que não se mede, cara O que não se mede O que permitiu a compreensão Antes de existir a lógica Por um acidente Deu início à história Eu que não previa Uma trajetória errática Muda a razão O que a ciência não revelou E o que não se mede, cara Outra beleza Poderá se revelar Será O que não se sabe E o que não se saberá Outra beleza Poderá se revelar Será o que não se sabe O que não se sabe Poderá se revelar Poderá se revelar Poderá se revelar Tem pra quem não tem Tempo que não tem mais Um segundo de uma terça-feira Dentro de um instante Preso no sinal Ou no alto de uma cachoeira É apenas um segundo ao final Procurando bem Tem pra quem não tem Tempo que não tem mais Procurando bem Tem pra quem não tem Tempo que não tem mais Deve haver algum outro planeta Em que o tempo passe bem mais devagar Por enquanto a gente se contenta Assistindo a onda se perder no mar E perdemos horas que não tem E perdemos horas que não temos Tempo que não tem mais 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 Tiver dormente Sem sono em uma cama quente Eu pego a mão de quem andou ausente E faço a janta Ponho a mesa Ligo o rádio e digo Cansado de manter os banos Que passam entupindo canos Enquanto seca outra demão de tinta Pinduro quadros, lavo os pratos Faço a cama e diz Sinta, sinta-se em casa Se a verdade dói Dançamos em brasa Uh! 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 Atalhes desse apartamento Caídos no esquecimento Começam a perder sentido É hora de mudar A casa se encheu de gente De um sentimento de um sentimento De um sentimento diferente Dançamos em brasa Dançamos em brasa Sinta-se em casa Se a verdade dói Dançamos em brasa Dançamos em brasa Dançamos em brasa Dançamos em brasa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu resolveu andar Posseis de um futuro que não veio Trazem sentimentos primitivos Os ruins, estranhos, passageiros Todo amor que falta aos domingos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quando eu resolveu andar Ah, 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 ah Quando eu resolveu andar Planos que ficaram sem espaço Quando tudo se tornou deserto Dias me perseguem onde passo Muros chegam cada vez mais perto Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quando eu resolveu andar Ah, 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 ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL